Na semana passada nós conversamos sobre uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do bom samaritano, e nós vimos dessa parábola que ela tipifica todas as formas de pensar do mundo que nós podemos encontrar e elas são muito claramente vistas através da vida dos personagens daquela parábola. A filosofia dos ladrões é muito clara, o que é teu é meu, eu vou roubar, sejam bens materiais, sejam aquelas coisas que me incomodam em você, porque você no meu julgamento é melhor do que eu, então eu vou roubar a tua reputação através de conversas erradas, eu vou procurar rebaixá-lo, eu vou procurar roubar, e nós fomos profundamente nesses detalhes e nós não estamos para repeti-los hoje. A segunda filosofia que me parece ser mais aceita, essa dos ladrões, esta forma de pensar, ela tem a sua repulsa social, ainda, pelo menos, ainda que parcialmente. Mas existe uma outra filosofia a qual o povo em geral deste mundo dá boas-vindas e acredita que esta é a forma que nós devemos viver. O mundo é dos espertos, o mundo vai se mover ao redor daquelas pessoas que pensam como pensaram aqueles outros dois personagens que não deram nenhuma atenção a um homem ferido e que no íntimo estavam dizendo, o que é meu, é meu. Você se vire cada um por si terrível, de uma destrutividade muito grande. Ela corrói por dentro os corações, levam os homens a plantar a sua semente de vida num terreno de hipocrisia e nada resulta disso. Existe uma disparidade entre aquilo que Jesus falou e aquilo que os protagonistas desta filosofia vivem. E é de grande destrutividade. Nós vimos isso também no domingo passado. Nós vimos na semana passada, nós vimos também a história do bom samaritano. Na história nós vimos aquele homem que era de um povo, inclusive, que tinha suas diferenças com o povo do homem ferido, mas ele foi cheio de misericórdia e compaixão e ele atendeu aquele homem. A sua filosofia claramente era essa. O que é meu é teu. Essa filosofia, esse é o pensamento de Jesus. E eu estou aqui nesta noite para nos desafiar a ver que nós não possuímos em nós mesmos, não existe nos nossos sistemas e sentimentos, não existe esta disposição. Nós estamos destituídos dessa glória de Deus, que é olhar para os irmãos, ainda que próximos, ainda que queridos, ainda que lhes levamos alguma coisa, nós não possuímos esta condição. Ela é algo que vem de Deus. Esse é o meu ponto e eu gostaria de ir mais profundamente nele hoje. Nós não podemos dizer o que é meu é teu. Nós podemos fazer alguns votos, nós podemos nos sensibilizar pela beleza daquilo que algumas pessoas têm produzido. Madre Teresa de Calcutá, o David Brainerd e George Miller, grandes coisas. Porque nós olhamos para o resultado da sua fé e nós pensamos que caminhar com Deus consiste em imitar os fatos que aconteceram na vida deles. E eu gostaria, com a iluminação do Espírito Santo, mostrar de que existe algo que produz esta vida em nós. Mas, ainda que sejamos pequenos, pecadores e indignos, existe uma força de Deus que produz isto em nós. Mas deixa eu seguir em frente. A pergunta que realmente era a pergunta importante naquele diálogo entre Jesus e o Mestre na lei que veio para questioná-lo, para pôr Jesus em teste, a grande pergunta é essa que ele fez. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Nós lembramos de toda parábola, eu não vou repeti-la nesta noite, mas a resposta de Jesus tendo descrito toda a sua parábola é esta. Quem você acha que foi o próximo daquele homem caído? Ou seja, ele identificou a cada um de nós o Mestre na lei com aquele que foi roubado, batido, largado para morrer na estrada. Aquele sou eu, aquele é você, aquele era o Mestre na lei. E quem é o próximo dele? É aquele que parou, aquele que cuidou, aquele que o pôs sobre a sua, a cavalgadura o levou para a estalagem, cuidou dele a noite toda e no dia seguinte tinha que partir e deixou provisões para que ele continuasse sendo cuidado. Um cuidado completo. E Jesus disse a ele, você reconheceu bem, esse é o seu próximo. Agora você quer ter vida eterna? Essa é a sua pergunta? Você vá e faça o mesmo. Passou, as coisas estão ficando complicadas. Você está dizendo que nós não conseguimos fazer e eu acho que eu não consigo mesmo. Como é que Jesus disse vá e faça? Essas são as nossas perguntas para hoje. Deixa eu dizer para vocês assim, de forma muito resumida, o que é que Deus Pai fez? Nós sabemos o que Ele fez. Na sua imensa misericórdia, bondade, seu amor pelo Filho dos homens, Ele deu Jesus. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Certo? Naquele tempo não existia máquina fotográfica, não existia uma possibilidade de ter um photo ID de Jesus. Mas eu amo esses dois textos, para mim, eles me mostram o retrato de Jesus. Eu gostaria de ler os versículos, não são todos que nós vamos ler. Mas vejam, o que foi que Jesus fez? Vejam só, Deus falando sobre Ele no profeta Isaías e repetido por Mateus. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém, sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante. Ou seja, aquele que está lascado na vida, aquele que sua vida está se esvaindo por causa dos seus erros, suas más decisões, seus pecados. Não, Ele não os quebrará, Ele não apagará, Ele não acabará dando fim à vida deles. Até que leve a vitória, a justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. E mais, Deus os ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. E como Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Ou seja, Deus fez o bem, Jesus andou fazendo o bem. E esta é a proposta da parábola do bom samaritano pra nós. O que está fazendo o Espírito Santo hoje nas nossas vidas? Ele tem a lei do Espírito que nos liberta do pecado e da morte. Ele dará vida aos nossos corpos mortais. Enquanto estamos aqui, o Seu Espírito Santo em nós nos dá vida. E o Senhor nos conta, nos promete ainda no mesmo capítulo de Romanos, que se nós vivermos de acordo com a carne, de acordo com as nossas inclinações, de acordo com aquilo que nós preferimos, o Senhor diz, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito, pelo poder do Espírito que vive em nós, vocês fizerem morrer os atos, os desejos, as paixões do corpo, vocês viverão. Então o Senhor Deus quer nos dar vida. Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles nos mostram que esta é a forma como devemos caminhar. e Ele, espero poder mostrar para vocês, Ele é a fonte desse poder para que nós vivamos assim. Não são as nossas boas decisões, mas é a força do Senhor em nós. O que Ele nos manda fazer? O que Ele deseja? A palavra do Senhor nos conta que Ele ama a verdade no íntimo. Nós precisamos, irmãos, eu preciso, você precisa disso que diz a palavra do Senhor. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Isso não é uma vez na vida. Esse não é um versículo para incrédulos, pessoas que não se converteram. Esse versículo foi escrito como parte de uma carta de Paulo, segunda carta de Paulo, à igreja em Corintios, a crentes em Jesus. Porque a realidade é que nós podemos, e espero que, saímos dessa capela hoje muito felizes, muito edificados, com novas visões do Senhor. E saímos animados, no íntimo dizendo para nós, agora eu peguei no breu, agora eu vou, agora eu ando, minha vida agora vai ser de grandes vitórias. Mas a verdade é que o dia a dia nos desafia. As nossas paixões da carne, o inimigo das nossas almas, Satanás, usando o mundo, atuam sobre nós. E cada dia é um dia em que eu preciso, você precisa, voltar a nos oferecermos ao Senhor no altar, dizendo, Senhor, isso aqui é a minha vida, me ajude a viver esse dia em vitória. O Senhor Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É a cada dia, o cristão é desafiado a cada dia, a permanecer firme no Senhor, negue-se a si mesmo, peça a graça do Senhor para caminhar, levando as suas debilidades, suas dificuldades e seguindo a Jesus. Seguindo como? Como fez o bom samaritano, sendo uma pessoa despojada de si mesmo para fazer bem aos outros. Esse é o recado que o Senhor traz na sua parábola. Caso contrário, irmãos, nós somos como esse homem aqui. Essa é a nossa religião. Nós estamos imaginando que é nosso bem na vida, o bem que Deus possa fazer para nós, são as bênçãos sonhadas e todos nós sonhamos com bênçãos. E nós pensamos que caminhando sem a filosofia do bom samaritano, que é o que é meu, é teu, nós vamos chegar em algum lugar. E nós temos sido tentados a substituir o evangelho de Jesus que nos conta como exemplo a vida do próprio Senhor Jesus. Nós temos tendido a não olhar para esse desafio difícil, para essa luta que eu tenho e que você tem no nosso dia a dia. E nós passamos a uma esfera de sonhos, de ideias e de enganos que nos foram ensinados, infelizmente nos foram ensinados. Infelizmente nos foram ensinados e nós incorporamos isso também como se estivesse na Bíblia, de que basta um movimento da tua mão, está tudo resolvido com Deus. Sim, eu quero Jesus. Ainda mais se você for batizado, está tudo resolvido, você vai estar resolvido com Deus. Teu nome está no livro da vida. E nós temos aqui um exemplar do livro da vida, aqui no hall de membros. Pede para o pastor Ercílio, para procurar teu nome lá. Vai lá procurando A, B, C, D, J, 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 J. José, Roberto, é todo analista. Está tudo resolvido comigo. Amados, não há isto na palavra do Senhor. Isto são criações, pensamentos bons. Mas o Senhor nos quer levar à raiz dos fatos. E Ele quer nos contar o que é, no que é que consiste a nossa esperança. Não seja uma pessoa sentada na ponta do galho, cerrando o próprio galho, vendo o tempo passar, sem atinar para aquilo que o próprio Senhor nos diz. E o que Ele nos diz? Vejam só. Será que a igreja poderia ler comigo? Estou achando os irmãos meio encorujados, meio quietinhos, e talvez seja o frio, seja o que for. Mas eu queria desafiá-los a ler. Vejam só. Vamos? Um, dois, três. Sim, pastor Neyri, vamos ler. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Como é que eu sei se eu conheço a Deus? Como que é? Igreja, como que eu vou saber que eu conheço a Deus? Mas e se eu não obedeço? O que eu estou evidenciando? Vocês estão dizendo que eu não conheço a Deus? Eu sou membro fundador da KBC, apareceu na minha casa. Você não sabe que eu fiz uma decisão uma vez na vida? Eu não, nesse negócio de cumprir o mandamento de Deus, não estou nem preocupado. Porque está tudo lá registrado, aquilo que eu fiz. Isto é perdição. Deus está dizendo, você não conhece a Ele, se você não obedece aos seus mandamentos. Ele diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. E a verdade não está nele. Ou seja, ele sabe que não está falando a verdade. Mentiroso é aquele que profere alguma coisa, que ele sabe que não é verdade. Ele tem consciência disso. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E então? Eu não perdoo. Eu não pago o que o indivíduo me emprestou. Eu pouco estou ligando a respeito de fidelidade. Eu ando de olho em outras mulheres na rua. Eu ando de olho nas pornografias da internet. O meu linguajar é podre. Eu não cumpro a minha palavra. Eu não dou louvor ao Senhor. O dirigente louvor. Vamos nos colocar em pé. Você fica sentado. Vamos erguer as mãos. Você fica de mão abaixada. Você está andando na contramão da vida. Você está andando contrário ao que o Senhor nos diz. Mas você afirma. Eu permaneço nele. Vocês estão percebendo. É você. Não estou falando sobre alguém especificamente. Mas se esse é o teu caso. Amados, Nós vamos ter que nos checar a nós mesmos. Porque nós não estamos indo bem na carreira. Nós precisamos checar e ver o que é que Deus tem. O que Ele tem a oferecer para pecadores como eu, como você. Que deixamos o caminho de obediência ao Senhor. Deixamos de ser sensíveis à chamada do Senhor para nós. E clamemos para que algo seja feito. Na esperança de que ao clamarmos pelo nome de Jesus. Nós seremos salvos por Ele. Que Ele vai fazer algo. Vai interferir na minha história. Vai me tirar dessa posição de dureza. Talvez até bem ancorada em princípios que eu aprendi na vida. Se alguém te fizer mal, faz duas vezes mal para ele. Se alguém te fizer uma desfeita, não perdoe. Fale mal do outro. Outras coisas assim. Derrube aquele que está numa posição maior. Pensamentos vários que nós temos recebido ao longo da nossa existência. Que Deus diz, isto é caminho de morte. É hora de nós contemplarmos o que Jesus diz. E Ele diz, isto é o que você deve fazer. Andar como Jesus andou. Andar como Ele andou. E Ele andou desta maneira. Fazendo o bem. Ele é o bom samaritano. Vejam só, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E daí? Dar a vida para os nossos irmãos? Nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Nós devemos ao dar a vida para os nossos irmãos. Ter tido algo que operou na minha vida. Que me leve a querer dar a minha vida em favor do meu irmão. Porque não é natural isto em mim. É natural isto em alguém. Não é natural. Isto não é próprio do ser humano. Deus vai nos encurralando. Vai nos levando ao ponto de nós vermos a sua verdade. Vejam só, por exemplo, a respeito de recursos materiais. Muito isto. Realmente seria fechar os olhos para a verdade. Nós não reconhecermos que este é o grande ponto de Jesus no seu Evangelho. Quando Ele diz sobre coisas minhas servirem para o favor de outras pessoas. Grandes coisas. A sua grande ênfase é sobre coisas de ordem material. Mas existem outras coisas também. Que é a atenção que eu dê à pessoa. Que é o tempo que eu passo com outra pessoa. Que é o carinho que eu dedico para evitar. Tudo isso é muito bom. Mas vejam a continuação do texto. O que ele tem em mente. Se alguém tiver recursos materiais. E vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Como alguém poderia olhar para aquele sacerdote. Para aquele levita que passaram. E deixaram o homem ali morrendo à beira desse trago. Como alguém pode dizer. Não, mas ele é um bom sacerdote. É um bom levita. O amor de Deus permanece nele. Não permanece nele. Era uma pessoa sem amor de Deus. Ele demonstrou pelos seus atos. Pelo seu posicionamento diante daquela realidade dura. Para aquele homem. Existe até uma elaboração. Que poderá ser muito verdadeira. Eles estavam os três vindo de Jerusalém. Onde talvez tenham participado de um culto. Talvez tenham participado de um evento lá no templo de Jerusalém. É possível. É possível que aquele homem que caiu na mão dos ladrões. Atendeu o culto. É possível que o sacerdote que descia na mesma estrada e que o ignorou. Tenha sido o pregador daquela manhã. Falou sobre o amor de Deus. Sobre ajudarmos uns aos outros. É uma possibilidade. É uma possibilidade que os levitas. Aquele homem que o ignorou também. Igualmente. É possível que ele tenha dirigido o louvor do povo. Ou seja. Toda esta montagem. Toda esta coisa que nós chamamos de nossa espiritualidade. Nossa religião. Tem coisas muito boas e lindas. Claro que tem. Mas se ela não estiver ancorada numa base de verdade. Em que nós obedecemos ao Senhor. Isto é tudo vazio. Isto não serve para nada. Não serve para coisa alguma. Não coopera para a salvação de ninguém. Filhinhos. Não amemos de palavra nem de boca. Mas em ação e em verdade. E assim. E assim. Assim. Amando em ação e em verdade. Saberemos que somos da verdade. Esta é a palavra do Senhor. É muito diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir de nós mesmos. Porque nós incorporamos facilmente o pensamento de que a graça de Deus ela nos foi dada. E é uma coisa assim. Tão simples e barata. Que você pode ver. Como você bem entender. Que para Deus tudo está bem. Isto não é a verdade da palavra do Senhor. E eu espero tê-los relembrado disso. Nesses textos que nós passamos aqui. Deus é um Deus. Que requer do seu povo. Esse tipo de fruto. Mas como dar esse fruto? Como é que eu posso? Esse é o meu grande drama. Como é que eu posso viver como Jesus viveu? Você já se perguntou isso? Responda por favor. Você já se perguntou. Como é que eu posso viver? Sim ou não? Ah, muito. Já se perguntaram qual o Senhor. Momentos que o Senhor nos levam ao quebrantamento. Se o Senhor, mas eu fui tão ruim nessa situação. Eu fiquei tão aquém daquilo que eu devia fazer. Oh Deus. Esse coração quebrantado. Deus ama. Deus ama que nós o apresentemos diante dele. Deus ama. E nós perguntamos ao Senhor. Como que eu posso viver a vida? Do Senhor Jesus. Deixa eu contar para vocês. Eu vou contar uma ilustração. No meu cálculo devia estar perto de 5 anos que eu apresentei isso outra vez. Esse é o meu propósito de rotatividade nas ilustrações. E eu vou tomar liberdade de passar aqui. Muitos talvez vão se lembrar. Duas espécies. Vejam só. Que bicho é esse aqui? Uma vaca? Alguém falou vaca. Não? A minha surdez. Não. Isso é uma pomba. Isso é um pássaro. Não é? Ok. E que bicho é esse? Um porquinho. Muito bonitinho. Não é? Parece o Baby daquele filme que passou anos atrás. Aqui está. Duas espécies. Deixa eu lhe contar alguma coisa sobre os pássaros. Foi muito difícil para mim encontrar uma foto de um pássaro sujo na internet. Eu achei esse aqui. Parece uma pomba com o peitinho sujo, enlameado, mas não tinha cabeça. Porque você não consegue encontrar. Não é comum. Não é habitual você pensar num passarinho como esse aqui. Todo sujo. Esse parece que caiu numa poça de petróleo, igual desses navios que lançam petróleo no mar ou alguma coisa assim. Em geral, um pássaro está muito associado à água. Um pássaro é um corpo que tem que ser leve. Ele não pode levar peso extra. Se é um pássaro voador. Se é uma avestruz, a história deve ser outra. Mas eu estou falando sobre pássaros que voam. Ele não pode levar um peso adicional sobre suas penas. Não pode ter um tanto de barro endurecido. Isto pode perturbar a sua aerodinâmica, a sua capacidade de voo. E pássaro frequentemente está associado à água, não é verdade? Eu tenho até um dos filminhos no meu telefone celular. Eu preciso encontrá-lo um dia. Mostrando, depois de uma chuva, aquelas poças de água, os passarinhos fazendo uma festa. E se lavando. E não é para ser bonitinho. Não é só para encantar. Eles fazem isso porque eles precisam. Eles não têm tolerância. O seu corpinho, o seu voo, necessita de um corpo limpo. Ok? Todos de acordo comigo. E eles voam, atingem as alturas e assim a vida sucede. Bom, não é assim com relação a outra espécie que eu mostrei para vocês. Aqui está um porco. Você acha que esse animal está infeliz? Qual está mais feliz? Este ou este? Os dois estão igualmente felizes? Eu vou para a igreja para me sentir feliz. É um problema relativo. Depende do que você está buscando, você vai estar feliz ou infeliz. Independente do ambiente onde você vai. Porque felicidade é algo que é correspondido, é uma correspondência a anseios interiores do seu coração. Este aqui quer voar, está feliz. Este aqui quer estar na sujeira, está na sujeira e está feliz. Está certo? Então vejam só que coisa. Você vai fazer agora, você é um cientista do comportamento. Então uma senhora porca teve uma ninhada de leitões. Os leitõezinhos bem novinhos. Fala assim, eu vou escolher este aqui. Bonitinho. Para fazer parte de um experimento. Através do qual eu vou cuidar desse bichinho. Como nunca nenhum porquinho foi cuidado. Eu vou cuidar dele dentro da minha casa. Ele vai comer comida do meu prato. Limpinho. Eu vou escovar os dentinhos dele depois das refeições. Ele, eu vou dar banho nele diariamente. Eu vou passar talquinho Johnson nele. Quem não gosta do cheiro de talco Johnson? Cheirinho de nenê, né? A gente pensa assim, eu penso nas crianças pequenas. E vou passar um spray de Calvin Klein, número 1. Que é o meu perfume favorito. Sobre o porquinho. E ele vai ser diferente. Totalmente diferente. Eventualmente ele vai sair de casa. Mas eu vou ter botinas para ele. Para que ele não suje os seus pezinhos. Ele vai ser um porquinho. Isso é um laço antes, né? Um lacinho de fita no pescoço enfeitado. E vai andar de botinas. Para não sujar os seus casquinhos. Eu vou cuidar. E ele vai ser um exemplo. Um animalzinho limpo e querido. Bom, o que acontece? Aqui estão os porquinhos aparentemente bem limpos. Um dia, se esse porquinho limpo e bem cuidado. Ele olha através da cerca. Ele se regozija em ver o quê? Porcos sendo porcos. Com o seu focinho e outras partes do corpo sujas e enlaminhadas. Esse é o apelo interior do porco. Quando ele te achar uma porta aberta com botinas e todo. Ele vai procurar o que lhe dá prazer. Isto é próprio da sua natureza. Ah, esta criança ensinei nos caminhos do Senhor. Cantou na cantata com Maria Natália. Oh, que coisa. Como que eu posso? Onde eu errei? Onde eu errei? Onde eu errei? Vocês já ouviram gente reclamando coisas assim? Muitos já ouviram. O que faltou? Eu dei tudo. Eu fiz tudo que eu podia. Eu levei na igreja e tinha... O que faltou? Você tinha a ilusão de que as coisas externas iriam esculpir nesse porco interior. Algo diferente de ser porco? Você pensava que você poderia transformá-lo? Isso é um engano. Ou ele se arrepende dos seus pecados e é regenerado por Jesus. Ou ele vai continuar sendo um porco. Um porco bem comportado. Ontem eu estava conversando com alguém, não sei quem, não lembro mais. Diz assim, igreja é um excelente campo missionário. Porque nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra, reverberar a palavra. A palavra é reverberada pra nós. E eventualmente pessoas aqui e ali começam a cair a ficha. Eu vejo a senhora, alguma coisa, não mudou nada na minha vida. Eu estou tentando mudar o meu comportamento. Estou tentando mudar as minhas ações de comportamento social. Mas interiormente eu não tenho fé no meu coração. Interiormente eu sou o mesmo. Vejam só, é o que eu desejo, é o que está dentro de mim. Dentro de mim, olha que belezinha esse porquinho aqui. Na lama, ou seja, são duas espécies distintas, diferentes, com anseios diferentes. O que é isso aqui? Moeda de ouro. Esse é o jovem estudante meu. Fiz seis anos atrás pensando quando eu me formei. Ah, eu quero resolver todos os problemas do mundo. Quero ser como David Livingstone. Dar minha vida na África. Cuidar dos pobres, dos necessitados, etc. Em pouco tempo, se não existe o Espírito Santo nesse coração em pouco tempo, as coisas desvirtuam. Eu quero fortuna, a cornucópia, o símbolo da fortuna. Algum dinheirinho e comidas boas e vinhos bons e finos. Uma casinha humilde. Mulheres, não basta uma, uma, duas, três, quatro, cinco. Loucura. Um carrinho qualquer, uma Ferrari Testarossa, 750 mil dólares. Qualquer coisa me satisfaria. Férias, mais férias. E um pouco mais de férias para descansar das outras duas férias. E mais dinheiro. E popularidade e poder. Isto é o porco. Este é o desejo. Não existe mal nessas coisas em si mesmas. O mal está no fato de que a nossa natureza está inclinada a buscar estas coisas em primeiro lugar. E não o reino de Deus. E esta é a verdade sobre nós. Nós andamos enlameados. Pedindo que Deus nos abençoe. Pedindo que Deus torne reais os nossos sonhos. Este homem aqui de Norman Rockwell. Vejam só. O porco na cadeira. A família indo na igreja. E este aqui me parece o porquinho. Olhando. Eu quero ser como papai quando eu crescer. Não é? Nenhum interesse nas coisas de Deus. Zero de interesse. Interesse são os desdobramentos sociais de ir à igreja. Talvez seja aquilo que poderia eventualmente levar esse homem a ir à igreja. Diferente do pássaro. Uma pessoa que sente que precisa. Ele ora. Ele busca a palavra de Deus. Esses jovens, pelo menos por fora, parecem pássaros. Não é? Reunidos. E para cantar e louvar o Senhor. Essa fotografia antiga de uma igrejinha. Lá no fim do mundo dos Estados Unidos. O povo que busca ao Senhor. Este é um slide bem conhecido dos meus. Pablito, responde-me por favor. Falando com o irmãozinho. Ovo que foi frito. Aqui não tem vida. Não existe o que fazer. Este aqui não faz piu-piu. Este aqui não sai correndo atrás da galinha. Mãe mais. Ele não vai crescer. Não vai virar um frango. Ele está morto nos seus delitos de pecado. Fazendo a extrapolação para a palavra do Senhor. Não há como. Não há como. Pais queridos. Mães queridas. O ser ensaiado, treinado. Que bênção tão grande. No que consiste a bênção dos nossos pequenos, dos nossos jovens estarem ensaiando. Para exaltar o nome do Senhor. Esta bênção consiste na esperança de que a palavra vai tocá-los. A nossa esperança é que as nossas orações. O Senhor usa esses cânticos de Natal para converter o coração do meu filhinho, da minha filhinha. Para que ele seja transformado. Essa esperança. Que toda essa celebração, todo esse Big Fuzz de Natal. E é tão lindo. E enche meus olhos. E enche seus olhos também, etc. Que isso toque o coração de alguém. E nós possamos ver que nós precisamos dessa transformação chamada conversão. E nós para caminharmos precisamos igualmente do mesmo poder. Isso consiste em transformar uma espécie em outra. E isto só pode acontecer com um milagre. Não existe outra possibilidade. Clamamos a Deus por um milagre. Não me venham contar os seus sucessos. Eu não venha contar os meus sucessos. Eles não consistem. O sucesso verdadeiro, os olhos de Deus, consiste em um coração entregue totalmente a Ele. Isto faz sentido para a igreja. Esta é a nossa busca, amados. Esta é a nossa busca. Vida eterna. Quem sou eu? Bom, eu nasci de novo em Cristo Jesus. Eu creio que estou falando para um auditório onde todos, talvez, possam dizer, estão convictos. Nasci em Cristo Jesus. O que nós não podemos esquecer é que isto ocorreu a nós por graça. Através da fé. Esqueci de traduzir a palavra graça. Grácia. Por graça. Através da fé. Nós recebemos um novo nascimento em Cristo. E essa mesma graça, ela gera uma outra coisa. Que é o quê? Obediência a Cristo. Nós sabemos que temos recebido a graça de Deus. Que nos conferiu salvação. Se de fato, nós obedecemos os seus mandamentos. Isso está junto. É impossível dissociar. Eu amo a Jesus. Amo a Deus. A quem eu não vejo. Mas eu odeio o meu irmão. A quem eu vejo. O Senhor diz, isso não é possível. Está em 1 João também. Aliás, fica a minha sugestão para a sua leitura. Se alguém terminou um livro da Bíblia, está para começar outro. Não tem ideia. Leia 1 João. 1 Carta de João. É o livro dos diagnósticos. Aí você pode saber o que é certo ou errado. O que é falso. O que é verdadeiro. Quem é salvo. Quem não é salvo. Ele dá os sinais. É tremendo. Eu estou tirando essas verdades. Quase todas do livro de João. E como é que eu vou, pastor Nery, viver como Jesus. Só através da graça do Senhor. Só através da graça. Esse é o texto que raro são os domingos e que nós passamos sem eu me referir a ele. Mas vejam que interessante. Uma nova descoberta. Ezequiel 36, de 25 a 29. Vejam, pus em amarelo aquilo que Deus disse que ele faria. Ele está profetizando o novo nascimento que ele mandaria como obra redentora de Jesus para os homens. Vejam o que Deus disse. Eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Eu darei a vocês um coração novo. Eu porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra. Eu lhes darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito sobre vocês. E eu os levarei a agirem de acordo com os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês serão o meu povo e eu serei o teu Deus. E eu os livrarei de toda a impureza. O que sobrou para o homem fazer? Pedir socorro. Pedir socorro. Isto nós, Deus nos facultou fazer. Olhar para a minha vida e dizer, eu não estou fazendo nada disso. Aqueles que querem levar Deus a sério, eles não vão vir perante Deus com o seu currículo espiritual, mostrando quantas pessoas já levaram a Cristo, quantos já deram desmola, quantos já cantaram em coral, quantos já pregaram. Não, nada disso tem importância. Isso tudo está no passado. Isso não traz. Eles olham para a sua vida hoje. Hoje eu sou alguém que caminha como Cristo diz que um discípulo seu deveria caminhar. Negando-me a mim mesmo, pedindo graça, pedindo este favor de Deus para me livrar das minhas impurezas, me livrar dos meus pecados, me limpar com água pura, me dar o desejo de fazer a vontade. Hoje, essa é a realidade na sua vida. Porque se não for, só existe uma coisa que nós precisamos fazer, que é clamar por perdão, clamar por vida, clamar por misericórdia, como alguém que está morrendo afogado, clama para ser resgatado das águas revoltas. Isto é andar com o Senhor. Dia a dia, eu sou desafiado a jogar tudo para o ar, e você é também. Dia a dia, nós somos levados à indiferença que nos leva a ter um olho seco para com Deus. Dia a dia, o nosso louvor morre no nosso coração. Dia a dia, nós não nos importamos com outros ao nosso redor. Nossos problemas são grandes demais. A nossa tristeza e depressão e outros sentimentos mais giram em torno da satisfação de nossas próprias necessidades. E dane-se o próximo. Esta é a realidade sobre nós. Povo a quem Deus, para resgatar, teve que mandar Jesus para morrer. Era muito drástica a situação do homem. Isso não bastava que um simples ato da minha parte, demonstrasse a minha correspondência aos intentos de Deus. Eu posso hoje dizer, eu estou de acordo. Eu quero amanhã, a realidade muda. O mundo me leva a pensar diferente. A minha carne me leva a pensar diferente. Propelidos por Satanás. Eu sou inclinado a uma outra forma de vida. E é tempo de aquele que de fato nasceu de novo. Aquele que de fato é pássaro. Passar pelas águas, pelo pé da cruz e pedir. Senhor, me purifica. Me limpa dos meus pecados. Faça de mim que eu caminhe como uma nova criatura. Socorro, Senhor Jesus. E eu não creio, em toda honestidade, que se passe um só dia, em que nós não tenhamos que fazer assim. E nós não temos feito assim. Nós temos tomado certas posições. É isso que eu decidi. Está decidido. Caminharei dessa maneira. Isso é morte. O Senhor nos disse em Romanos capítulo 8. Se você está andando de acordo com a tua carne. Se andar de acordo com a carne. Você vai morrer. Ele está falando sobre a eternidade. Ele não está falando sobre a morte, que um dia todos vamos morrer aqui de qualquer maneira. Ele está dizendo, se você se deixar conduzir pela carne. Mas se pelo Espírito, pelo poder do Espírito, pelo poder da graça de Deus. Clamando a Ele, que tem o poder de mudar o nosso interior. Nós clamamos a Ele. Ele nos muda. Ele faz esse milagre nos meus atos. E os resultados mostrarão o que só Deus poderia fazer. Não foi o meu músculo espiritual. Não foi a minha força de vontade. A minha decisão. Todos recebemos, amados, em Jesus. Da sua plenitude. Graça sobre graça. A lei veio por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Graça. Eu preciso de graça. Você precisa de graça. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Rafael, esse senhor, em Madrid, na Espanha. Vocês já sabem a respeito dele. Há dois anos atrás, ele teve um diagnóstico de câncer cerebral. E naquele desespero no qual você ficaria e eu também ficaria diante de um diagnóstico desse. Eles, eu recebi uma chamada de Zoila, que é prima da esposa dele, que se chama Jacqueline. E pedindo, olha, a hora pelo Rafael. Mas ele tem, ele já, ele é salvo? Eu acho que não, pastor. Já esteve aqui, esteve até na igreja. Mas eu acho que ele não é salvo, não. E nós ligamos para o Rafael, encurtando, vou ter que encurtar muito, várias coisas da história. Rafael disse que não, não conheço, não creio em nada e etc. E Deus o levou a uma decisão no telefone. Nossa, nós temos tanta glória a Deus, tanto testemunho, falamos e anunciamos e soltamos rojões de todos os tipos e cores. Pela conversão de Rafael. Bem, o tempo se passou. Pastor, e eu contei para vocês, desse dia da segunda-feira, não muito tempo atrás, em que eu e Débora estavam fazendo as nossas compras de mercado, que normalmente fazemos na segunda-feira, quando o Zoila telefona outra vez, Pastor, hoje se completam dois anos que Rafael se converteu. Dá uma ligadinha para ele, está muito triste. Porque depois de ter feito todas as terapias, todo rádio, quimioterapia para o tumor, o câncer voltou. E ele não está nada bem, está muito emotivo, está deprimido, está muito triste, etc. E eu contei para vocês daquilo que me pareceu um toque do Espírito de Deus lá no meio de Publix. Eu comecei a chorar com uma criança, daí chegou. Eu não conheço esse homem. Eu me considero uma pessoa, assim, meio frio em sentimento. Sou cirurgião, faço aparecer sangue, eu cuido, eu dou ponto, eu não tenho essas coisas. Mas Deus me quebrou ali no meio, que coisa, um homem partindo para a eternidade. Como está? E Deus colocou esse desejo, que é começo do mês de outubro, esse desejo de ir vê-lo. E confirmar a sua fé no Senhor Jesus. E, encurtando a história, e alguns irmãos sabem de detalhes, E eu fui para lá, fui num dia, um domingo, e na terça-feira voltei para Miami. Nós tínhamos ido para o Brasil e assim foi. E chegando lá eu percebi uma das ilustrações, a segunda ilustração de sementes que morrem. Eu lembro que eu liguei para o pastor Jonas. Falei, Jonas, eu cheguei aqui, ora por mim, meu irmão, porque aqui ninguém está salvo, não. Está todo mundo, embora tenham feito uma profissão de fé no telefone, dois anos atrás, morreu tudo. Morreu tudo. E Zoila, posteriormente, me disse, eles não aceitam que me inicie a palavra de Deus para eles. Eles não aceitam suas tradições, da igreja mãe, etc. E eles não ouvem. Zoila bate nessa pedra, se pega firme com a sua prima, mas eles não ouvem. E eu falei, isso é a semente que caiu entre as pedras. Todos lembram da parábola do semeador? Aquela semente que caiu nas pedras, ela logo surgiu. Logo surgiu uma plantinha dali. Mas vindo o sol inclemente das provações, o escândalo pelo nome de Jesus, porque abraçaram o nome de Jesus, toda forma de perseguição, essa planta seca e morre, porque elas não têm raiz em profundidade. Ou seja, quando deveriam lançar as suas raízes, encontraram pedras. E Jesus faz essa comparação, essa interpretação. Falei, essa gente morreu porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Se a gente não ouviu a palavra de Deus, morreu. Morreu na fé. O dia seguinte foi um dia de muita bênção, muitas festas. Os dois se achegaram a Cristo. Nós oramos, nós choramos, nós cantamos. Foi uma bênção, nós saímos, fomos comer uma paeja, gastei mais do que eu devia, mas com alegria, comendo. Foi uma celebração. Em todos os sentidos, agora eles estão firmes no Senhor. Voltando para os Estados Unidos, eu tinha esse trato com eles. Agora vocês vão estudar a palavra comigo. Ok? Sim, pastor. Então nós vamos, usando o WhatsApp, nós vamos falar. E falamos três ou quatro vezes. Lemos 1 João capítulo 1, perdão dos pecados. Lemos Isaías 59. Enfim, nós começamos a ministrar a palavra para o Senhor. Chegou depois, talvez, uma semana, duas, eu falava com o Jonas no nosso caminho. Eu falei, Jonas, olha para essa gente. Eu estou tão triste porque eles não estão querendo corresponder comigo. Liga, não atende. Passa a mensagem, não responde. Liga de novo, volta a não atender. A hora que eu faço uma pergunta mais incisiva, de que eu estava muito ocupado, estava isso, estava aquilo. E estava, eventualmente estava. Satanás sabe colocar os bloqueios. Ele sabe colocar as pedras. E eu comecei a ter essa compulsão no meu espírito de falar, falar, falar dela. Ele falou para mim, olha, não force. Você ore mais. Você fale menos. E deixa Deus fazer a obra. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer. O que eu posso fazer? Eles estão lá do outro lado do oceano Atlântico. Eu não tenho condição de mudar a preferência deles. E eles claramente não preferem a palavra do Senhor. Vão morrer de novo. Oh, Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Poderão morrer novamente. Muito bom. No domingo, dia 8 de dezembro, às 7 horas e 7 minutos da manhã, eu estou preparando a minha mensagem sobre o bom samaritano. Muito impressionado. Tocado por Deus sobre o bom samaritano. Na noite anterior, uma família queridíssima minha requereu uma atitude minha de bom samaritano. E eu estava na filosofia ali do que é meu, é meu. E eu tive que levar este pecado ao pé da cruz. Ele transformou meu coração. Me deu uma grande alegria de dar o que a família precisava. Uma das pessoas da família estava enferma. Deus acendeu essa luz, meu coração jóia. Vai pregar, bom samaritano. É isso que Deus quer que você seja. E pela manhã, eu tive que despertar muito cedo. E estava lá tentando, porque nós começamos uma campanha de pontualidade em naranja. Eu não queria ser o pastor. Primeiro domingo de campanha de pontualidade. O único que não chegou na hora foi o pastor. E o outro pastor que tinha que pegar o pastor jóia na casa dele. Ele falou, não, tem que terminar isso aqui. Tem que terminar. E o telefone do WhatsApp. Oh, Senhor, vou deixar de lado. Não vou olhar. Jaqueline e Rafael. Não, não quero saber. Não vou falar. Vou continuar. Mas o Espírito Santo não nos deixa em paz. Ele é aquele que nos corre. Filho, você está errado. Seja bom samaritano. Senhor, me dê a tua graça. Porque eu preciso fazer, preciso atender uma porção de situações. Tenha misericórdia de mim. E Deus me deu a graça. Ceia sete da manhã, eu olho e aqui está a Jaqueline escrevendo. Prometo para vocês, meu telefone está à disposição. Você pode checar as mensagens. E assim dizia a Jaqueline. Padre Nery, é assim que ela me chama. Padre Nery. Estamos no hospital com Rafael. Com problemas respiratórios. Estão fazendo uma tomografia e uma radiologia do quadril. E assim vamos, de mal a pior. E com a bênção e o amor de Cristo, está nas mãos de Deus e dos médicos. Ou seja, ele está indo para o Beleléu, buraco. Chama como você quiser. Ele está morrendo. Ok? E continua dizendo. Às sete e quinze eu respondi para ela. Irra querida, como eu disse para você no telefone, vou pedir orações à igreja. Mantenha-me informado e recebam o meu profundo amor, no amor de Jesus, pastor Nery. Ok? Às sete e dezessete, vocês estão seguindo, não é? Eu liguei para a igreja. Tiago, passa para nós, por favor. Primeiro em espanhol, sete e dezessete, dois minutos depois. Igreja querida, lhes fala o pastor Nery. Muito triste recebi a notícia de Jacqueline, que Rafael se encontra ingresado no hospital em Madrid com dificuldades respiratórias, com dolores fuertes. É um quadro muito doloroso, muito sofrido para eles, e chamo a igreja buscando os que deseam unir-se a mim em oração por esta pareja tão preciosa. São servos do Senhor, e me gostaria muito de ter pareja que se unir-se a mim em oração. Padre Santo, Padre querido, como recién ori com Jacky, Senhor, a Ti nos acercamos, Senhor, a este momento de aflicção. Muito consciente de que de Ti nada merecemos, Senhor. Mas, Senhor, Tu és o que nos enviou Jesus. Senhor, Tu nos deu o salvador, Tu cubriste nossos pecados, e podemos entrar em Tu presença humildemente, mas com osadilidade, Senhor, para pedirle, Senhor, que por misericórdia Tu estreches as Tuas mãos de poder e amor e faça o que aos médicos parece tão difícil, talvez mesmo impossível, que é a recuperação de Rafael. Oh, Padre Santo, como me gostaria de ver este irmão querido recuperar, do Senhor, passando um tempo aqui com nós, em Miami, Senhor. Oh, Deus, oh, Deus. Toma-me sonho, Senhor, toma-me oração, em favor de Rafael e de Aquilín. Repedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bem, a mensagem, como vocês sabem, vai em espanhol e vai também em português. Igreja querida, Lea Sabler. Aqui está às 7h20 do domingo. Eu transmiti a igreja em português. Você põe para correr, Ti. Bom dia, igreja querida. Aqui é o pastor Nery, cheio de tristeza para informar que recebi agora uma chamada de Jacqueline de Madrid, avisando que Rafael foi internado com problemas respiratórios, com muitas dores. E estou buscando aquelas pessoas a quem o Espírito de Deus tocar, que queiram pedir que o Senhor enche os seus corações de misericórdia para orarmos pela recuperação desse irmão tão querido. E consolo para a Jacqueline também. Eles acertaram sua vida com Jesus. São discípulos de Jesus. E agora se encontra nessa situação tão difícil. E eu quero pedir que você ore comigo. Siga orando. Jacqueline vai me manter informado e eu manterei os irmãos informados. Ó Pai querido, conforme acabo de orar com o Jacqueline ao telefone, Senhor Deus, o Senhor bem sabe que nada merecemos, Senhor. Eu não mereço nada, não mereço ser ouvido. Mas, Pai querido, o Senhor nos deu o Redentor. O Senhor nos deu Jesus, que veio e que cobriu os nossos pecados e injustiças com o Seu sangue precioso. De forma que agora podemos entrar na Sua presença com confiança e apresentar ao Senhor com ousadia e temor os nossos pedidos. Ó Pai querido, faz aquilo que para os médicos parece tão difícil ou mesmo impossível, Senhor, para que a glória do Teu nome seja exaltada. Levanta Rafael, Senhor Deus, dá para ele uma completa recuperação. Em nome de Jesus, nós queremos tanto que eles viessem para Miami ser batizados, conhecer a igreja melhor, ser conhecidos da igreja. Oh, quanta glória do Teu nome, Senhor Deus, inspirou o nosso coração e tudo parece um sonho tão difícil de ser realizado, Senhor. Pai querido, nós confiamos no Teu grande poder. O Senhor é o mesmo Deus da Tua palavra, para o qual não há impossíveis. Por isso oramos, ainda que tristes, ainda que abatidos. Nós oramos confiantemente, no nome de Jesus. Amém. E assim foi a manhã do domingo, e eu estou passando pelo próximo. No domingo, dia 8, às 4h21 até 4h25, mais ou menos, já que escreve. Esta noite eu permaneço no hospital para dormir. São 4h21, mas em Madrid são 10h21 da noite, certo? São seis horas de diferença a mais. Rafael se encontra melhor, já sente a respiração. Suas orações novamente chegaram a tempo para Rafael, e igual sinto para mim. Por amor de Jesus, lhe damos graças. Deus o abençoe, Padre Nery. E perdoe nossos pecados por não estudar a palavra do Senhor. E o Senhor falou, meu coração, este povo precisa de você outra vez. Vocês acreditam nisso? Este povo precisa de vocês. Agora nós temos o lado logístico, o lado das impossibilidades humanas. Como fazer isso? Fui menos de um mês atrás. Estava com eles lá atrás. Ou há um mês atrás, exatamente. O que vai acontecer agora? Falei, outubro era novembro. Mas vejam isso. Perdão por não estudarmos a palavra. Louvado seja Deus. Dete a razão. Não fale com eles. Fale com Deus. Ore para Deus. Deus vai mudar o pensamento deles. Ele transformou o coração de Jacqueline. Uma católica piedosa. Uma católica ferrenha. Que punha de lado a palavra do Senhor. Agora ela está dizendo. Perdão. Perdão. Eu estou clamando perdão. Porque eu vejo agora a bondade do Senhor. Sarando meu marido. Em horas depois da sua oração. A bondade do Senhor me levou ao arrependimento. E eu preciso do perdão. Isso não é maravilhoso, amados? Na oração que vocês ouviram. Está dizendo, Senhor, opere para que haja glória para o teu nome. Eu já dei todas as glórias que eu queria. Que eu podia. Que estava nas minhas possibilidades. Tenho tentado influenciar o povo que anda comigo a dar glória. Enquanto pessoas assim. Assim. Uma coisa a mais. Isso é morte. Você está morto. Não existe resposta de vida. Isso não é uma acusação. Isso é para que você se achegue ao Senhor. Falei, Deus, eu não tenho o menor interesse nessas coisas. Deus, mude meu coração. Transforma minha vida, Senhor. Uma vez o Senhor talvez já tenha transformado. Eu preciso ser renovado pelo teu Espírito, do teu poder. Igualzinho comigo no domingo de manhã. Eu não queria atender o telefone. Queria fazer a minha mensagem. Eu queria cuidar dos meus próprios interesses. Mas o Senhor diz, filho, anda na graça. E essa mensagem dele para você nessa noite. Você é indiferente. Que nem olhar para a verdade do Senhor. Te estimula a dizer, glória a Deus. Alabado o serenombre do Senhor. Porque Ele é vivo. Ele atende as orações dos seus servos. Eu estou dando prova. Você está dormindo diante das provas. Dormindo na luz. Essa igreja do Senhor. Onde nós vamos? Se nós não clamarmos por graça do Senhor. Graça, Senhor. Tenha misericórdia por mim. E Ele dará. Vocês querem saber o final da história? Vejam só. Domingo, 4h21. Já passei isso aqui. Opa. O que está acontecendo? Domingo, às 4h57 da tarde. Oi, Jaqueline, minha filha querida. Como estou feliz por receber as boas notícias. Vou transmitir a nossa igreja. Pois oramos a Deus. E Ele se moveu pelas nossas orações. No amor de Jesus. Pastor Nery. Às 5 horas, essa mensagem foi transmitida. A igreja olha no seu telefone. Nós temos um problema. Nós temos que andar atrás de bilhetes aéreos. Dia 10. Esse é o dia em que acaba o tempo, que começa o tempo da estação turística. A grande procura a respeito de passagens por causa das festividades de Natal e de Ano Novo. O Senhor nos deu esse tempo. Pegamos o telefone e fui. E encontrei essa passagem para Madri por um preço absurdamente baixo. É verdade? É absurdamente baixo isso? De quem é menos de 600 dólares uma passagem para Miami, Madri. Uau! Deus está nisso. Deve estar nisso. Vejam só. Hoje eu pedi para a Dé copiar para mim da internet o preço da mesma passagem. Se nós fôssemos viajar nesta semana. Estão me seguindo? Esse é o preço da semana passada que nós passamos. Já fui e já voltei. Aqui é o preço. Se eu fosse viajar, vamos deixar. Nós temos que orar mais. Nós temos que buscar o Senhor. Negando a voz do Senhor no coração. Vejam que isso nos iria custar. Nos iria custar perder a oportunidade. Porque vejam o preço da passagem. Se fosse comprado hoje. 6.301 dólares. Deus é dono do ouro e da prata. Ele bem poderia levantar uma pessoa que tivesse dinheiro. Mas percebe que Deus faz o momento. Você percebe que se você não agir no momento de Deus. Possivelmente você vai ficar atolado. Numa lama. Num mar de dificuldades. Que Deus não queria que você ficasse atolado. Ou então não vai fazer aquilo que Deus tinha planejado. Não é um absurdo? Vejam o preço disso. Aliás, o preço original era 3.152. Mas a Dé me deu de presente. Um dinheirinho, 200 dólares. Para ir para o Premium Economy. Que tem mais espaço para a perninha. E a gente viajar num dia e voltar no outro. É bom voltar descansado para os braços dela. Então, esse foi o que eu comprei. 558. Saiu 720. Alguma coisa assim. Hoje, 6.301 dólares. Ia ser impossível. Ia ser impossível. Esse era o momento do Senhor. Pois bem. Isso foi a segunda-feira. Ou a terça-feira. Ok? Martes, dia 10. Mércules, quarta-feira, dia 11. Já estou no aeroporto. Não. Estava perto do aeroporto. Pastor Bebeto escreveu. Pastorzinho, eu gostaria de lembrá-lo. De tentar entrar em contato com o Dwight. Que é o nosso missionário na Espanha. Antes de viajar, a fim de conseguir algum contato de crente local em Madrid. Para dar apoio espiritual ao Rafael Jaqueline. É óbvio. Morando em Miami. Não dá ficar indo através do Oceano Atlântico a cada mês. Não tem contato. Não dá. Não dá. Essa não é a minha proposta de vida. Não é esse o caminho que o Senhor me deu. Então, irmão. Eu não estava nem pensando nisso. Ia lá fazer a obra. Recaçar manga. E fazer e tal. Pastor, pede ajuda. E aí vai. Pastor Recílio. Pastor Leia. Pastor Bebeto. A família Dwight está fora da Espanha. Eles estão. Eu tenho acompanhado as andanças dele pelo Facebook. Estão andando pelos Estados Unidos. E aí? Pastor Bebeto. Recílio, por favor. Tenta entrar em contato com ele. Recílio. Vou tentar. E deixar o pastor Enércio saber. Pastor Bebeto. Ótimo. Vai ser bom. Se ele puder contatar. Puder contatar antes da saída do avião hoje. Obrigado, querido. Pastor Recílio. Positivo. Lá vou eu. E pega telefone. E vai na internet. E etc. Mais ou menos às três e meia da manhã. O voo sai às quatro e dez. Ok? Dwight escreve. Encontrei um missionário. E eu tento freneticamente ligar para o missionário. Não existe resposta no telefone. E às quatro horas o avião saiu para Madrid. Quatro e dez para ser mais exato. Eu acabei encontrando com o Rafael. Olha a carinha dele como está melhor. Melhor. Ótimo. Muito melhor. Mas o mais lindo da história foi que ao chegar em Madrid. Ao chegar no hotel e tinha Wi-Fi. E eu liguei. Lá está a resposta do Dwight. Pastor Nery. Aquele primeiro missionário não está disponível. Mas encontrei esse homem. Jeremy Nelson. Esse é o nome dele. Missionário americano. Já passou três anos em missões no Peru. Está sete anos em Madrid. Um homem de quarenta anos. Casado. Uma linda família com quatro filhos. E ele quer ver o Rafael. Vocês percebem o corpo de Cristo se movendo? É um lembrando daqui. É um outro no telefone ali. É o outro caçando o missionário dali. E dando o número que não serve. E é o outro ligando. E o corpo de Cristo dando lugar ao Espírito de Deus. Age como um grande e bom samaritano. Essa igreja do Senhor Jesus. Sim ou não? Essa igreja do Senhor. E o povo orando. E o povo aqui orando. Pastor Ricardo orando. Jonas orando. Zoila orando. E outros que sabiam mais. Orando. E vejam que coisa maravilhosa. Nós chegamos ao hospital. Vocês sabiam? Eu não coloquei a mensagem de Zoila. Mas ela está no meu telefone. Esse homem não admitia ser fotografado. Homem bravo. Valiente. Don Quixote de la Mancha. É isso daí. Não podia. Quem está tirando fotografia de mim? Etc. Veja a carinha dele. Melhorou bem, né? Muito. Está lindo. Vejam só. E nós estávamos lá. E aqui está a nossa entrevista com o Rafael. São cinco minutos. Ouça, preste atenção. Estamos com o Jack. E aqui estamos com o Rafael. Já estamos falando de alta. Correto, Rafael? Sim. Sim. A coisa mais linda, irmão. E eles vão receber a este missionário. Pode ser mais alto. E eles vão transmitir a palavra do Senhor. Correto, Rafael? Sim. Correto, Jacky? Sim. Sim. Hoje estava meditando com o Rafael sobre a parábola do Sembrador. Sim. E eu já disse ao Rafael, Rafael é o pastorcito de sua esposa. É verdade, Rafael? Sim. Quem é o pastor de sua casa? Rafael. Rafael é o pastor. Isso, sim. E agora, Rafael vai contar para Jacky a palavra do Sembrador. Está bem? Muito bem. Ok. Vamos a ver. Abreviando, há quatro semillas que tiram no caminho e se saem fora do caminho. Muito bem. Os pássaros e os viajores pisoteam e se a comem os pássaros. Sim. Muito bem. Essa é a primeira parábola. Sim, exatamente. E esses são os que retiram a palavra do Deus do coração. Esos são os que ouem a palavra e, mas... Satan remove a palavra do coração para que não a ouvem. Satan remove a palavra do coração. Sim. E não nasce nada. E não sai nada. Não cresce nada. E essa pessoa se perde. É verdade, Jacky? Sim. Ok. Aí tem a segunda... A segunda porção da Sembrador caiu em que tipo de suelo? Em peda. Em peda. Muito bem. E que são essas... Que ocorreu com essas... O que ocorreu é que não cresce. Não cresce. Ou, rapidamente, que houve? Pôde penetrar a terra? Pôde penetrar a terra. Não, não. Não. Não pôde. Por quê? Não pôde. Porque havia muita roca. Muita roca e muita pedra. Muita roca e muita pedra. E o Senhor nos diz que essas são pessoas que ouem a palavra, verdade? A recebem com alegria, mas não tem profundidade. E então, quando vem o sol das provas da vida, tentações, o que ocorre? Que se perde. Se perde todas. Muito bem. A terceira semelha, eu acho que hoje em dia é a mais comum de todas. A terceira porção caiu aonde? Entre as... Entre as espinas. Cresceu. Mas a espina, o que? A hoa. A hoa, exatamente. E a pobre planta deu algum fruto? Nenhum. Nenhum fruto, verdade? Quem são as espinas que ouem a planta? Temos a palavra de quando a espina não deixou crescer e depois se ahogou. Então, o ahogamento são as preocupações, o dinheiro. O dinheiro, os pecados. Em geral, os pecados. A expressão. Sim, verdade. Falta de expressão, o pecado. Muito bonito, me gostou. É que a mim me gostou muito. O Senhor vai mandar um sérvão que lhe vai ensinar a palavra de Deus. Verdade? Perfectamente. Bem, já vamos encerrarnos. Sem falar do melhor das espinas. Que houve? Caiu em uma terra... Para abonar. Uma terra boa, abonada. E essas são as pessoas que recebem a palavra de Deus em um coração... Grande, grande. Um coração grande, um coração bom. Um coração sincero a Deus. E isso que faz a planta? Crescer. Crescer e dá muito, o que? Fruto. Muito fruto. Muito fruto. Assim é a palavra de Deus. Muito fruto e muita alegria. Muito alegria. Diga um bom dia para a igreja. Olá, Deus. Olá. Vamos fazer uma oração? Sim, sim. Vamos pedir ao pastor Rafael que nos despida com uma palavra de oração. Sim. Ore por nós. Senhor Jesus, ajuda-nos a todos os que estamos enfermos ou nos sentimos mal. E a parte a todos os que queremos o bem para todos os demas. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bem. Bem. Aí está. Uma sorrisa linda. Assim. Aí estamos. Parece dando comida para neném, não? Alguma semelhança? Não parece ser dando comidinha na boca da criança? Mas quem vai fazer isso? Gente, falando a verdade no coração. Deu vontade de mudar para a Espanha. Por causa de uma ovelhinha. Vocês acreditam nisso? Eu não estou dizendo que eu vou e eu acho que não vou. Mas o amor de Deus no coração, a gente quer cuidar. A gente quer lidar com essa criaturinha. E ensinar nos caminhos do Senhor. Mas o natural não é esse. O natural eu tenho aqui. Tem outras criaturinhas aqui para cuidar. E isso aconteceu, conforme eu estava dizendo, durante o meio do dia da quinta-feira. Agora chega às seis e meia da noite. Noite. Pitch dark em Madrid. Trânsito horroroso no lugar. Uma distância talvez de umas três milhas entre o hotel e entre o hospital. Uma chuva fininha. Agulhinhas de gelo caindo. Temperatura um grau, dois graus. Horrível. Miséria. Frio. Frio. Gelo. Esse missionário telefona para mim. Pastor Nery, qual é a ordem? Meu irmão, a ordem é a seguinte. Primeiro me deixa dormir duas horas, porque eu não dormia a noite inteira. Estava no avião. Eu vou dormir agora. A ordem é encontrar comigo às seis e meia da tarde, em frente à emergência do hospital. E nós vamos chegar. Chegamos lá eu e Jack, às seis e vinte e oito. E lá está esse moço, lábios roxos de frio, esperando por nós. Servo de Deus. Como eu amei esse moço. Como eu amei esse moço. Deixou a esposa, os quatro filhos, onde deveria estar. E lá estava ele, pontualmente, movido pelo amor do Espírito de Deus. E a coisa mais linda, irmãos, é que nós nos encontramos lá dentro. Aqui, o Jeremy. Jeremias Nelson, é o nome dele. Está bem? A coisa mais linda que aconteceu, foi o que se passou no meu coração. Eu sou uma pessoa assim, meio chumada, às vezes. Nós começamos a conversar, em pouco tempo, cinco minutos. Toda a atenção, que era minha, de Rafael e Jaqueline, era sobre ele. Pá, 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 conversando, não sei o quê. E o filho dele, não sei o quê. Ele nunca me perguntou dos meus filhos. E eu fui no canto, mas eu fiquei tão feliz. Tão contente, de ver a transferência do bebê, para os braços de quem realmente vai cuidar dele. Não é uma coisa linda que Deus faz, gente? Eu fiquei feliz demais de perder o bebê. Perder, nunca o tive. Mas é de outro, é um outro pastorzinho que vai cuidar. Pertence a um outro rebanho. Mas precisava de toda essa maquinação, precisava de toda essa coisa que o Espírito de Deus fez nos nossos corações. E é só graça para fazê-lo. Só graça do Senhor. A força que vem de Deus, que nos capacitou a fazer. Está aqui o Jeremy, ok? Ah, Rueves. Doze de dezembro ainda, às dez e cinquenta e oito, escrevi um resumo e escrevi para Zoila. Zoilita amada, veja que coisa linda que o Senhor fez através de suas orações e das orações dos nossos pastores queridos. Primeiro, o pastor Bebeto insistiu no conselho de contratar Dwight. Segundo, o pastor Recinde fez contato por Facebook. Dwight me ligou quando ainda não estava esperando o voo de Miami. Me deu no missionário. Liguei, mas não consegui o contato. Número três, ao chegar a Madrid, Dwight já tinha feito contato com outro missionário, Jeremy Nelson. Esse, ao lado esquerdo na foto. Americano, quarenta anos, casados, quatro filhos, serviu no Peru, três anos, sete anos na Espanha. Zoila, pastor Jonas e pastor Rick, orando. Missionário Jeremy veio ao hospital encontrar-se conosco e Rafael e Jaqueline o amaram. Os encontros na casa deles devem começar assim que Rafael estiver alta do hospital. E aqui está. Sexta-feira, cheguei a uma e meia da manhã, a uma e meia da tarde em Miami. Às cinco horas, Rafael tem alta do hospital. Lá era mais tarde da noite. Cinco horas da tarde. E aqui está. Rafael escrevendo. Sábado de manhã eu vi a mensagem. Às seis e quarenta da manhã. Lá era meio-dia e quarenta. Rafael, depois de receber as notícias do garagem, sei o que ele recebe. Que os irmãos também receberam. Me encantaria poder desfrutar esse tempo com vocês. Gente nova. Que tal vai, irmão? Eu estive uns dias em hospital. Pero o wi-fi de ali não funcionava. Não sei o que passava. Hasta que eu vou em tua casa do centro de Madrid. Não me ha funcionado. Lo sinto mucho. Um fuerte abraço, Nery. Olá, Rafael. Entende que você recebeu alta do hospital e se encontra na sua casa. Estou correto? O sonho de desfrutarmos juntos um tempo em Miami com Jack. Segue vivo. Vamos prosseguir orando a Deus. Pois para ele não existe impossível. Isso no amor de Jesus, pastor Nery. Rafael, exatamente, irmão. Desde as 23 horas de ontem, estou em casa. E melhor. Sábado, muitas coisas aconteceram no nosso dia. Escrevi para o Rafa, pedindo para mandar o relatório do exame dele. E é muito importante que você se comunique com Jeremias. Para começar o mais pronto possível as reuniões de estudo bíblico com você e Jacqueline. Siga em oração por suas vidas preciosas. No amor de Jesus, pastor Nery. Essa é a graça de Jesus. Essa é a graça de Jesus. Ele foi tentado a errar, a ser omisso, como nós somos tentados. Mas ele é capaz de socorrer aqueles que são tentados. E esses somos nós. Essa é a graça de Jesus que nos diz que nos apeguemos com firmeza à fé que nós professamos. Porque não temos um sacerdote incapaz de se compadecer das minhas e das suas fraquezas. Nós temos alguém que passou por todo tipo de pecado. Então vamos nos aproximar do trono da graça. Vamos parar com essa onda de nos ajudarmos a nós mesmos. De fazer listas de do's e don'ts. E vamos receber misericórdia e graça. Essa é a graça de Jesus. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Pois vive sempre para interceder por eles. Essa é a graça de Jesus que nos diz que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus. E nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Bons samaritanos. Nós fomos criados para fazermos as boas obras que Ele preparou para nós. A quem é toda a glória e toda a honra? É só a Deus. Vocês perceberam que toda a glória é para Deus? A senhora veio contar e está se promovendo diante da igreja. Por favor. Será que foi tão ruim a minha comunicação? Assim? Nada. O homem nada faz. Como o velho Lutero escrevia. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos. Mas o Senhor socorro traz. E somos protegidos. Do inimigo, da carne. Somos protegidos deste mundo mau. E Deus faz a sua obra através do seu povo. Deus abençoe. Eu teria mais meia hora para falar. Mas não será hoje. Vai ser em outro dia. Eu amo vocês. Deus abençoe. Peçamos socorro para o Senhor. Peçamos graça para o Senhor. Não confie em si mesmo. Confie no Senhor Jesus. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Isso foi ontem. Acabou. Hoje é um novo dia. Estas coisas não me tornam melhores. Sabiam disso? Escapa da gente. Não, não. Mas agora você sabe. Você passou por isso. Agora você tem uma experiência. Não. Não. A nossa experiência é uma só. Se eu busco a Jesus. Ele dá graça. E eu caminho nela. Não se sinta desanimado. Ah, nada disso acontece comigo. Não. Busque graça do Senhor. E espere pelo teu homem caído. Mulher caída na sua vida. Necessitando. Que você seja o bom samaritano na vida dele. Pela graça de Deus. Amém. Música Agradeço. ans Música Obrigado.